Herói, mar, glória, o turno é São Paulo e Portugal, levantai hoje de novo o Senhor de Portugal. Entre as rumas da memória, ó Pátria, sente-se a voz dos teus direitos a voz. Vem aliviar a glória, as armas, as armas, sobre a terra e sobre o mar. As armas, as armas, pelo Pátria, lutar, com os senhores marchar, marchar.